Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui Se você quer matar isso aqui pelo menos, mano Nossa, matei um, matei um, matei, 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 matei Mete o pé agora, mete o pé agora, mano Opa, no, passei, tchau, fui embora Ferrou, ferrou, nossa, droga, não, não vou correr da batalha não, mano, não vou correr não Vou correr não E aí meus amigos, beleza? Aí eu sou o T-C, vejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma nova série, vamos dizer por assim Que é Caçadores vs Shinobi, né É aquela mesma temática de Caçador vs Hunter, né De, por exemplo, vai ter uma pessoa, vai ter um, três pessoas, quatro pessoas E o objetivo delas é me caçar e simplesmente tentar me matar Então basicamente é isso, Caçadores vs Shinobi Vamos fazer os Caçadores vs eu, que é um Shinobi aqui Ou seja, eu vou tentar fugir o máximo que eu puder E o objetivo deles é simplesmente tentar me matar, mano Vai ser complicado, porque eu tô com uma galera que tá pesada Eu tô aqui com o Kami, com o Noobzinho, com o Naju e com o Miguelito Essas vão ser as pessoas que vão aqui tentar me matar Então, vamos lá, mano, é um novo aqui no canal, já se inscreva Também deixa o like, é muito importante, ativa a notificação E, mano, o like é muito importante Porque desse jeito eu vou saber se vocês estão gostando ou não, ok Então deixa muito like e você me trazer aqui Caçadores vs Shinobi E eu posso fazer isso com vocês aí do canal, tá ligado Com os inscritos lá pelo setor do meu Discord, ok Bom, vamos lá, vamos começar, mano Vamos começar Ó, foi o seguinte, eu vou ativar aqui, beleza Ativei Ativar, peraí, eu vou ativar o, peraí, o 2 Beleza, ativei o 2 Ok Beleza E vou fazer o seguinte, mano Vou fazer o seguinte, eu vou ativar aqui A florzona pra deixar ele já com Com todo mundo dormindo lá E vou meter o pé, moleque E já vou meter o pé, mano Já meti o pé Já meti muito o pé agora, mano Ok, ok, ok Ativa aqui, beleza Boa, 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 boa Pode ir Pode Tá valendo já, mano Bom, eu não sei deles, mas se eles forem espertos Que eu acho que a gente muito deve ter feito isso Eles foram lá no bagulho do Hokage E com certeza me marcaram Ou seja, como eles me marcaram Qualquer lugar que eu for, eles vão conseguir me encontrar O que mais me preocupa é a questão do meu MD, mano Porque eu não tenho nada pra sugar o MD deles, tá ligado E isso é muito um problema Porque seria legal se eu conseguir sugar o MD Pra eu não acabar o meu modo, tá ligado Pra não acabar o meu modo Beleza, mas por enquanto estamos safe Se acabar o meu modo, eu tô muito ferrado, mano Eu tô muito ferrado Se acabar o meu modo, eu tô muito ferrado Olha lá, já tem alguém ali já E só bora meter o pé, mano Eu acho que seria mais inteligente eu ir correndo Do que simplesmente pulando pelos lugares, tá ligado Ok, ok, ok Já tô ouvindo ataque, já Já tô ouvindo ataque Mano, o objetivo é simplesmente eu correr o máximo que eu puder Correr o máximo que eu puder, mano Beleza, eu tenho que tomar cuidado pra eles não me encontrarem Ok Achei, mas perdi É, pai, tá ligeiro Paisão, tá ligeiro aqui, mano Tá ok Eu vou fazer o seguinte, ó, mano Vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui Beleza E eu vou desativar Eu vou desativar o Cara, eu queria desativar pra eu carregar o MD, mano Pra eu carregar o MD, velho Eu preciso estar no lugar onde eu consiga ver quando ele estiver vindo Calma, tá suave por enquanto Eu preciso carregar o MD, mano Só que se ele botar aqui do nada Simplesmente do nada E não deu tempo de eu carregar o MD Ferrou muito Na verdade, de transformar Pra eu conseguir correr Eu tô ouvindo transformação Ah, acredito que todos eles têm Eles têm Eles têm É... Sem firo Pra conseguir pegar a chakra Tá, consegui carregar um pouco aqui Beleza Beleza, ok Já entra mais uma pessoa ali, ó Tá, beleza Vamos lá Vamos ativar aqui já a bijuzona Eu vou fazer o seguinte Eu vou ativar aqui A bijuz número 4 Vai Com ela, acredito que eu já fico um pouco rápido, né Não, mas é bem pouco que eu fico rápido É melhor, sei lá Deixa eu ver, a 6 A 6, qual a velocidade mais ou menos que eu fico Tá, agora ela ficou... Mano, acho que sepa a 8, mano A 8 já é interessante, beleza Essa aqui já é bastante interessante pra gente conseguir correr, mano Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ir um pouco mais pra cá Eu vou ir um pouco mais pra cá Ó, tá falando que tá difícil Ó, eu acho que eles não me marcaram, mano Eu acho que eles não me marcaram na parada do Hokage Isso é bom Porque com isso eu sobrevivo mais, mano Com isso eu sobrevivo mais tempo, tá ligado Então eu vou ir lá pro outro lado, mano Eu vou vir pra cá, ó Eu vou vir pra cá, beleza, mano O certo era eles se espalharem Não sei como é que eles estão Provavelmente eles estão em... Estão em... Em squad, tá ligado Só que o certo é que todo mundo se espalhar Um pra cada canto, tá ligado Opa Opa Tem alguma coisinha ali, hein Tem alguma coisinha ali Eu vou ficar aqui na ponta Porque eu consigo ver o movimento Aqui na ponta, mano Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu falar pra eles aqui, ó Lembrando Lembrando Não tô escondido Não tô escondido Não tô escondido Não tô escondido, mano Eles tem que literalmente vir pelo mapa todo Eles podem me marcar, mano Me marca Ó, vou dar dica Pra eles poderem me marcar Me marca No Hokage O Hokage Pode me marcar, mano Eles podem pegar a missão pra tipo Pra marcar aí Pra eles conseguirem me encontrar mais fácil Porque a ideia é simplesmente começar a fugir, tá ligado Bom Por enquanto é super suave Tá super tranquilo Super Eu vou E se eu tentar matar um deles, mano Cara Se eu conseguir encontrar um deles E conseguir matar Vai ser super de boa Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar, ó Foi o seguinte, ó Eu vou correndo até lá Eu vou tentar passar lá Por Konoha Eu vou tentar encontrar algum deles E tentar matar, mano O bom é que a minha biju Ela é muito rápida, mano Opa Tem alguém ali, ó Tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém ali Ok Calma, 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 calma Ah, a minha biju Ela é muito rápida Isso é muito bom Ok Eu vou passar por Konoha, mano Acho que Será que vai ter alguém Konoha? Opa Tá suave por aqui Tá suave por aqui Calma, 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 calma Opa, tem alguém aqui Tem alguém aqui Opa 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 Calma Toma 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 Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Beleza Meti o pé Meti o pé Meti o pé Meti o pé Ok, 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 ok Toma Beleza Joguei o meteoro Usou um brabo E já meti o pé Nossa Boa driblada Driblada Nossa senhora Driblada monstra agora Driblada monstra agora Tá na perseguição Tá na perseguição Tá na perseguição Calma, 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 calma Beleza Subi aqui Será que eles vão subir aqui também? Pera Calma, calma Desfistei Eles estão ali embaixo na real Meu MD Meu MD Tá um pouco Acabando Mas eu consigo Descer lá Bater neles E subir de novo Pera Calma, calma, calma Pra onde eles foram Pra onde eles foram Pera, 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 pera Eles estão me marcando? Não, não Tá suave por enquanto Não tem ninguém atrás de mim, mano Meu MD Tá acabando Esse é o maior problema Olha, eles estão carregando MD, mano Não, se eu pegar um sem MD Eles estão muito ferrados Eita, caramba Tá, agora complicou Porque agora eu tô ficando muito sem MD E eu tô me marcando ali já Ok Só bora, mano Agora eu preciso correr muito agora Agora eu preciso correr muito Pra eu conseguir carregar MD Ah, eles estão atrás de mim já Estão atrás de mim Tá, eu vou tentar arriscar, mano Pelo amor de Deus Fala que eles me perderam de vista Porque se me pegarem aqui sozinho Eu tô ferrado Acabou o MD Fica aqui no cantinho, mano Eu tô simplesmente aqui no cantinho, velho Se me pegarem nesse cantinho Eu tô muito lascado Tô seguro Tô seguro Tô seguro Eu tô ouvindo o passo, mano Eu tô ouvindo o passo Eles estão, eles estão perto Eles estão perto Pera Tá suave por enquanto Suave O importante é meu MD carregar, mano Meu MD carregar Eu vou meter Pra lado neles lá, mano Eu vou pra cima de um Nós vamos conseguir pegar um sozinho, mano Vai ser muito good Eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Usando o ataque, mano Tá, MD tá quase pra carregar Vai, 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 vai MD Tá, eles estão lá Pra aquela direção ali, mano Eles vão pra aquela direção Tinha um aqui que tava com o vermelho Tipo, ele passou bem ali, tá ligado Acho que ele não me viu vindo pra cá Beleza, o MD carregou Eu vou fazer o seguinte O que eu posso fazer pra eles me localizarem? Tocar o meteoro Usar o meteoro Você vai dar pra eles me localizarem pelo meteoro Se eles conseguiriam ver Tentei o flash Mano, a minha bijuela é muito rápida, mano Minha bijuela é muito rápida Tá, consegui pegar HMD Só consegui pegar um sozinho, mano E tipo, um lugar plano vai ser muito bom Pera Pera, 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 pera Tô aqui na... Na ponte Não tem ninguém por aqui Não tem ninguém por aqui Não tem ninguém por aqui Calma, calma Opa 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 Cadê, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Nossa, me acertaram aqui Me acertaram aqui Calma, 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 calma Quem que era? Pera, pera, pera Toma Tá, mano Ele voando vai ser complicado Se eu conseguir pegar ele, tipo No chão, seria mais fácil Pera, foi o seguinte, ó Calma, calma Calma, calma, calma Vim pra cá Ok, ok, ok Aqui se faz, eles me acham Tá, vamos lá Tá suave por enquanto Mano, eu tô conseguindo tangar suave Oh Nossa senhora Beleza Trava, 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 trava Travei Ok, nossa Peguei Agora eu peguei, mano Agora eu peguei muito ele Agora eu peguei muito Agora eu peguei muito Beleza, beleza, beleza Ok 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 Desceu Desceu, ele desceu Mano, ele tá Ele tá muito Ele deve tá muito morrendo Ele correu Ele correu Ele deve tá muito morrendo Tá carrega o chakra Ok Ele meteu o pé Esse pai, ele morreu Será que ele morreu? Será que ele morreu? Os outros não me encontraram, véi Os outros não me encontraram Como assim, mano? Ou será que me encontraram? Pior, minha medida tá acabando, mano Me contaram Tô vendo transformação dele Tô vendo transformação Eles tão transformando Ele te matou? Eu matei alguém? Será? Opa 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 Meu MD Tá, esse é o problema Calma, calma, calma Eu ia tentar matar Porém eu tô ficando sem MD E se brotar os outros junto com ele Eu tô ferrado Então eu ia de ameaça de uma daralha também, hein, mano Calma, 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 calma Vai, 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 vai Corre Corre, intensivo Se eles me pegarem aqui agora desse jeito Eu tô ferrado Tô ferrado, mano Beleza, beleza, beleza Ok, ok Já me perderam de vista de novo, mano Já me perderam de vista Mano, eu consigo fugir muito ligeiro, velho Com a biju A biju, ela é muito boa, mano Cadê? Eles não tão aqui, mano Eles não viram vindo pra cá? Vou botar a minha tela lá na frente, ó Lá na frente, ó Tô aqui, galera Tô aqui, rapaz, ó Tô mostrando a minha localização Até eles chegarem aqui, já recuperei o MD, mano Até eles chegarem aqui, já recuperei o MD Caraca, eles não tão me vendo, mano Sério isso? Calma, 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 calma Chega um pouco mais perto aqui Sei lá, se eu sinalizar com... Com jutsu, sei lá Tipo, dragão Toma ali Pega o dragão pelo céu Opa, tem alguém ali, ó Tem alguém ali, ó Opa, eu vou tentar tá com o dragão lá, ó Eles não conseguem ver pelo rastro, tá ligado? Ó, vai dar pra enxergar, mano Dá pra enxergar Opa, ele viu, ele viu Ele viu, ele viu muito Ele viu muito Ou não? Bom, não sei Tô indo Não sei, não sei, não sei Nossa, travei muito agora O caso do... Da paradinha Beleza Ok Ai, que pilantra Calma Calma Pera Vamos lá Toma o meteoro Beleza Beleza Não, não Esses caras Tô pegando uma MD, mano Calma 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 Que eu tô ficando sem... Ai, filho Tô ficando sem chakra Hum, me pegaram muito agora Agora eles me pegaram muito Pera Carrega chakra Carrega chakra Ok 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 Toma 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 Mano, tu tem que matar um, véi Calma Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Calma Vai, 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 vai Você conseguiu matar isso aqui pelo menos, mano Nossa Matei um Matei um Matei Matei, matei, matei Mete o pé agora Mete o pé agora, mano Consegui matar um, véi Consegui matar um Consegui matar um, mano Caraca Consegui matar um Opa Vem o próximo Vem o próximo Beleza Acabou com o metorozão aqui Ok Toma, 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 toma Ah, pelo céu É complicado, né, mano Pelo céu É complicado, mano Calma Beleza Agora eu vou ativar a flor Ativei a flor Não, não ativei, não Pera, ativa, ativa, ativa Ai, não consegui ativar Nossa Me pegaram, pera Calma, calma, calma Ui Ferrou muito 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 Mano, mano Ah, aqui é impossível Ah, não Aqui é muito roubado Aqui é muito roubado Pera Eles não me viram Vindo pra cá, mano Eles não me viram Vindo pra cá Quase que eles me matam Por pouco Eles me matam, mano Por pouco Por pouco Por muito pouco Por muito pouco, mano Eu tô ficando sem MD Tem alguém aqui, ó Tem alguém ali, ó Nossa Meu Deus Eu buguei aqui Calma Opa Passei, tchau Fui embora Fui embora Meu MD Ferrou Meu MD Muito ferrou Tá me perseguindo Acho que não Acho que não Acho que não Acho que não Cara Fiquei muito sem MD agora, mano Cara Tipo assim Não tá difícil Não tá difícil Não tá difícil Não tá Eles me marcaram no Hokage Porque eles podem me marcar, tá ligado Pra conseguir me encontrar Mas tá super só Mano, eu consegui matar Eu consegui matar o mano O medo é bagunça Aproveitei o momento e falei Mano, eu meti logo tudo junto O bagulho de Deixar leve Já coloca o V O B O E Nossa, mano Já meti tudo Que ultimamente ele no combo, mano Eu taquei tudo Que dito pra atacar no combo, mano Por exemplo Eu vou subir aqui Enquanto o meu MD carrega Mas, cara Eles estão demorando Pra me pegar, mano Eles estão me demorando Ferrou 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 Agora me viram Ferrou que me viu Ferrou que me viu Ferrou que me viu Travei Travei Nossa Agora ferrou um pouco, mano Agora ferrou muito, rapaz Agora ferrou muito, rapaz Agora ferrou muito, rapaz Calma, calma, calma Tudo sob controle Ativa a flor Ele vai colar aqui em cima E automaticamente já vai ficar com sono Dá tempo de ativar o mangueco do Madara Não Ai Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava nada Por essa eu não esperava nada Por essa eu não esperava nada, mano Por essa eu não esperava Pera, pera, pera Vai, 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 vai Ativar Pelo menos a Biju Pelo menos a Biju Ativei Ativei, ativei, ativei Ativou o Mangekyou Ele não vai deixar Ele não vai deixar Vai, vai Quase Agora vai ser um problema Ele não vai deixar ativar o Mangekyou Vai, vai Dá tempo, dá tempo, dá tempo Deu tempo, deu tempo Opa Te peguei no soninho, né Te peguei no soninho, né Ok Ah, te Colocou o BG Nossa, pera Vamos lá Opa Deixei todo mundo aqui Todo mundo aqui Nossa Ferrou, ferrou Nossa Droga, 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 droga Droga, 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 droga Droga, não Não vou correr na batalha, não Não vou correr, não Vou correr, não Vou correr, não Vou correr, não Toma 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 Beleza 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 Tamo aqui suportando, mano Tamo suportando Carregar chakra Nossa Tem outra pessoa com o MS Com o MS do Madara, mano Tem outra pessoa com o MS do Madara Vai Vai o Suzano Beleza Ui, fiquei lerdo Fique lerdo Toma, toma, toma Toma Ok Nossa senhora Tô sem chakra Esse é um problema Esse é um problema Ui, não, não, não Agora ferrou Agora ferrou muito Agora ferrou Pera, pera, pera Agora ferrou Agora ferrou demais Ferrou demais Agora Agora ferrou muito Droga Cara Mano Ó Deu 20 minutos de vídeo aqui agora Mano Tipo Vamos lá Tirar uns 3 minutos que Sei lá Foi a iniciação Mano Demoraram muito, hein Demorou, hein Demorou, hein Caraca Mano Que bacana Velho Imagina tivesse um monte de gente aqui Mano Imagina tivesse um monte de gente aqui no servidor Quero me matar Mas enfim Os caçadores conseguiram me encontrar Porém demoraram Ou seja O Shinobi é um bom fugitivo Eu sou um bom fugitivo Mano Mas enfim Esse foi o vídeo Se gostaram Não esquece do like Que eu vou trazer mais E deixar muito likezão Beleza E o próximo que eu vou fazer Eu vou fazer com os inscritos Ou seja Vai ser lá no meu servidor Do Discord Aqui do canal Então entra aqui Que quando eu for gravar Eu vou avisar pra vocês E você pode participar aqui do vídeo Beleza Bom, é isso Um grande abraço Falou Até o próximo vídeo Tchau